A partir de agora é a doer. A época chegou aos play-offs, faz que o Futebol Clube Porto quer acabar no lugar mais alto do basquetebol português. E o adversário nos quartos de final é o terceiro basquete, equipa que nesta época até já roubou pontos aos Dragões. O primeiro jogo dos quartos de final realiza-se esta sexta-feira às oito e meia da noite no Dragão Caixa e conta com transmissão em direto no Porto Canal.